Música Neste ano, a Prefeitura do Campus confraternizou de forma diferente. Uma cerimônia que adotou o Oscar como referência, reconheceu funcionários em diversas categorias. Foram 20 estatuetas distribuídas entre os eleitos em simpatia, prestatividade, comprometimento, competência e inovação. O projeto foi contemplado por edital do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, que apoia financeiramente projetos vinculados à Unicamp. Nós temos uma equipe que trabalhou juntos, todos juntos, e o Oscar, como eu falei, ele veio para coroar um trabalho de um ano e meio que nós estamos na Prefeitura. Essa ideia foi muito legal, nós estamos já pensando no próximo. Fazer com que as pessoas comprassem a ideia, e isso foi muito bom, acho que isso também é um ponto muito importante. As pessoas compraram a ideia nas áreas, nós fizemos pequenos encontros nos setores, fomos nos canteiros de manutenção, fomos no restaurante, então fizemos pequenos grupos, e aí conversamos muito tranquilos, nada de muito requinte, uma coisa simples, caseira, muito entre nós mesmo. Então acho que isso é que foi importante. Charles Jerônimo e Graciela Lopes, por exemplo, foram premiados, respectivamente, nas categorias Funcionário Mais Simpático e Mais Prestativo. Muito gratificante em saber que eu fui eleito pelo pessoal, pessoal da equipe da Prefeitura, que votou, agradeço a todos de coração, não esperava, e fiquei muito emocionado por isso. Sempre eu procuro dar o melhor de mim, e hoje eu pude perceber que realmente há um grande reconhecimento em relação a isso. O evento também promoveu homenagem aos aposentados da Prefeitura e uma palestra com o médico e mágico Jamiro Vanderlei. Para o reitor da Unicamp, que participou de toda a cerimônia, a iniciativa do Oscar está alinhada com o atual programa de gestão da Universidade. Perfeitamente em sintonia com a política de recursos humanos, de integração, de valorização e de reconhecimento. Para uma equipe trabalhar, é preciso um pouco de tudo. É preciso ter gente inovadora, é preciso ter gente competente, gente que participa, gente que é simpática na relação com as pessoas. E esse conjunto de coisas é que faz com que o trabalho dê frutos, dê resultados e com produtividade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto